Seja bem-vindos ao canal. A Bíblia é considerada como um livro sagrado por muitas pessoas ao redor do mundo e é tida como fonte de sabedoria e orientação. Além disso, a Bíblia também contém uma série de criaturas e seres sobrenaturais que foram mencionados para alertar sobre as consequências de nossas ações e comportamentos. Aqui estão 15 dessas criaturas que a Bíblia tentou nos alertar, mas antes quero convidar a se inscrever no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Agora vamos ao vídeo. Desde o início da criação, os anjos foram retratados como seres celestiales de luz e amor, enviados para proteger e guiar a humanidade. No entanto, alguns desses anjos escolheram abandonar sua posição celestial e cair da graça de Deus. Esses seres conhecidos como anjos caídos são retratados como símbolos da traição e da queda e representam a escuridão e a maldade que habitam dentro de nós. A história dos anjos caídos é uma dolorosa lição sobre o poder da escolha e as consequências de nossas ações. Vamos explorar as profundezas da queda dos anjos e descobrir a dor e o sofrimento causados por esses seres que escolheram abandonar sua posição celestial. Desde o início dos tempos, a humanidade tem sido fascinada por seres sobrenaturais e mitológicos. Mas talvez nenhum deles tenha causado tanto medo e dor como o Lúcifer, o anjo caído. Conhecido como o portador da luz, Lúcifer foi criado como um ser de amor e beleza, mas sua vaidade e orgulho o levaram a rebelar-se contra Deus e a ser banido para sempre do paraíso. A história de Lúcifer é um alerta para nós sobre as consequências de nossos pecados e o poder da escolha que temos em nossas vidas. Prepare-se para mergulhar nas profundezas do inferno e conhecer a dor e o sofrimento causados por Lúcifer, o anjo caído. Desde os primórdios da humanidade, os demônios foram retratados como forças malignas e sombrias que habitam as sombras e assombram nossos sonhos. Esses seres são temidos pelo poder que tem de possuir nossos corpos e corromper nossas almas. Mas, além de serem objeto de medo, os demônios são uma importante lição sobre o poder da escolha e as consequências de nossas ações. Eles representam a escuridão e a maldade que habitam dentro de nós e nos alertam sobre o perigo de seguir o caminho da tentação e da corrupção. Venha mergulhar nas profundezas da escuridão e descobrir a dor e o sofrimento causados por esses seres malignos conhecidos como demônios. Bemomot. Bemomot é uma criatura mencionada na Bíblia como uma criatura gigantesca e poderosa que é usada como um exemplo da grandeza de Deus. Desde os primórdios da mitologia, o Leviatã tem sido retratado como uma das criaturas mais poderosas e temíveis do mundo submarino. Conhecido como o Senhor dos Mares, o Leviatã é descrito como uma criatura gigantesca, com mandíbulas afiadas e presas venenosas. Mas, além de ser temido pelo seu poder, o Leviatã também é uma importante lição sobre o perigo da arrogância e da vaidade. Ele representa a escuridão e a maldade que habitam nas profundezas dos mares e nos alerta sobre as consequências de nossos pecados. Venha mergulhar nas profundezas do mar e descobrir a dor e o sofrimento causados pelo Leviatã, o Senhor dos Mares. Goliote. Desde a antiguidade, Goliote tem sido retratado como uma das criaturas mais ferozes e impiedosas da mitologia. Conhecido como o gigante feroz, Goliote era descrito como um ser gigantesco e invulnerável, com uma força sobre-humana e uma fúria incontrolável. Mas, além de ser temido pelo seu poder, Goliote também é uma importante lição sobre a natureza humana. Ele representa a escuridão e a maldade que habitam dentro de nós e nos alerta sobre o perigo de ceder à raiva e à fúria. Venha descobrir as profundezas da natureza humana e a dor e o sofrimento causados por Goliote, o gigante feroz. Desde a antiguidade, os serafins são retratados como os mais belos e puros anjos da corte celeste, com seis asas brilhantes e vozes divinas. Conhecidos como os guardiões da presença de Deus, os serafins são descritos como os seres mais próximos da divindade. No entanto, a posição elevada dos serafins não está isenta de dor e sofrimento. Eles são constantemente lembrados da sua submissão a Deus e da sua responsabilidade de exaltar o seu nome. Além disso, os serafins são lembrados do pecado e da fraqueza humana que eles testemunham. Venha descobrir a dor e o sofrimento dos anjos mais puros e descobrir a lição que eles nos ensinam sobre a perfeição e a devoção à divindade. Desde a antiguidade, os querubins são retratados como os guardiões mais poderosos da corte celeste, com asas enormes e formidáveis espadas. Conhecidos como os guardiões do trono de Deus, os querubins são descritos como os seres mais implacáveis e imponentes da corte celeste. No entanto, a posição elevada dos querubins não está isenta de dor e sofrimento. Eles são constantemente lembrados de sua responsabilidade de proteger o trono de Deus e do seu papel na execução da justiça divina. Além disso, os querubins são lembrados da natureza humana e da fraqueza que eles testemunham. Venha descobrir a dor e o sofrimento dos guardiões mais poderosos da corte celeste e a lição que eles nos ensinam sobre a proteção e a justiça divina. Desde a antiguidade, os dragões são retratados como criaturas poderosas e fascinantes, com corpos enormes e asas que cobrem o céu. Conhecidos como guardiões de tesouros e símbolos de força e poder, os dragões são descritos como seres majestosos e imponentes. Da natureza, desde a antiguidade, os monstros marinhos são retratados como criaturas assustadoras e perigosas que habitam os profundos abismos do mar. Conhecidos como monstros marinhos, eles são descritos como seres sombrios e aterrorizantes, cheios de dentes afiados e garras mortais. Desde os primórdios da humanidade, os espíritos malignos são retratados como seres sombrios e assustadores, com poderes sobrenaturais e uma natureza maligna. Conhecidos como forças do mal, os espíritos malignos são descritos como seres perigosos e cruelmente implacáveis. No entanto, a posição de medo e terror dos espíritos malignos não está isenta de dor e sofrimento. Eles são constantemente perseguidos pelos humanos, que os temem e lutam contra eles. Além disso, os espíritos malignos são lembrados da natureza humana e da fraqueza que eles testemunham. Desde os primórdios da história humana, os anjos da morte são retratados como seres misteriosos e sombrios, com poderes sobrenaturais e uma natureza impiedosa. Conhecidos como mensageiros da morte, os anjos da morte são descritos como seres cruelmente implacáveis que levam as almas dos mortos para o além. Desde a Antiguidade, as sete cabeças de dragão são retratadas como símbolos de poder, destruição e opressão. Mencionadas na Bíblia como entidades malignas, as sete cabeças de dragão são descritas como sendo responsáveis por trazer a perdição e a destruição sobre as nações e povos. No entanto, essa representação sombria não está isenta de dor e sofrimento. As sete cabeças de dragão são constantemente temidas e combatidas por aqueles que buscam proteção e salvação. Além disso, elas são lembradas da luta constante da humanidade contra as forças do mal vem explorar a dor e o sofrimento dessas entidades malignas e a lição que elas nos ensinam sobre o poder e a fraqueza da vontade humana. As bestas retratadas na Bíblia são símbolos de medo, poder e opressão. Mencionadas como entidades malignas, essas criaturas são descritas como sendo responsáveis por trazer a destruição e o caos sobre o mundo. No entanto, essa representação sombria não está isenta de dor e sofrimento. As bestas são constantemente combatidas por aqueles que buscam proteção e salvação, e sua presença é uma constante lembrança da luta constante da humanidade contra as forças do mal. A cada dia, a humanidade é desafiada a enfrentar suas próprias bestas internas, buscando encontrar força e coragem para superar seus medos e adversidades. Os fantasmas são figuras assombrantes que há muito tempo assombram a humanidade. Eles são retratados como espíritos errantes, presos entre dois mundos e condenados a uma vida eterna de sofrimento e solidão. Mencionados na Bíblia, os fantasmas são vistos como símbolos da morte e do medo, e sua presença é uma constante lembrança da nossa própria mortalidade. A cada dia, a humanidade é confrontada com a ideia de que um dia pode se tornar um fantasma, condenada a errar pelo mundo eternamente. Vens, a Bíblia é um livro rico em histórias e ensinamentos que podem nos ajudar a compreender o mundo ao nosso redor. Além disso, as criaturas e seres sobrenaturais mencionados na Bíblia são usados como alertas sobre as consequências de nossas ações e comportamentos. É importante lembrarmos que esses seres são retratados como simbolismos e não devem ser levados literalmente. Ao entender esses ensinamentos e simbolismos, podemos ter uma vida mais consciente e equilibrada.